O site de cada esporte está aqui com o seu aparício e Tota, atletas aqui do campeonato do JK do Baiano, né? E vai dar aqui uma entrevista no site de cada esporte falando da importância de estar jogando bola até hoje. Seu aparício, quantos anos, seu aparício? 67. 67 anos jogando bola até hoje, a molecada. Como o senhor se sente chegar aos 67 e jogando futebol até hoje? Eu quero ver se eu sinto até 80. Quer atingir a marca dos 80, cara? É, tá correndo. E o que fez o seu aparício manter essa saúde, né? Fala pra gente sobre esse cuidado que o senhor tem com a saúde pra poder estar hoje com 67 jogando bola. Mas é um esporte meio que eu gosto muito, né? Fazer ginásio, caminhada, né? Então isso ajuda, não ajuda? Ajuda muito e a alimentação também, né, senhor? A alimentação também. Trabalho até hoje muito e bom. E vale ressaltar que durante a semana trabalhos e vispesados. Não. É, agora até que não trabalho mais não que eu aposentei, né? Eu tenho seis anos que eu aposentei. Mas tá jogando bola até hoje. Jogando bola e não tem pensão em parar, não. Se tiver um joguinho à tarde, vai de novo? Vai de novo. Vamos falar com o senhor Tote aqui, também amiga, que sou parista. E vai falar sobre essa importância de estar jogando futebol até hoje. É um exemplo de vida vocês dois, né, senhor Tote? É, é um exemplo. Isso é bom pra saúde e tá aí praticando esporte. Qual é o conselho que vocês dois dão aí para as crianças, para os jovens de hoje em dia? É, só as crianças têm que ir. Cá são bons caminhos. E praticar mais esporte, né? E para chegar à nossa idade, jogando bola, né? Eu acho assim. A gente tem que praticar esporte e ter mais saúde. Esporte é saúde, né? O senhor, o Parista, deixa uma mensagem para os jovens de hoje em dia. Se jovem de hoje, tem que fazer muita coisa boa para chegar ou não chegar. Isso aí? Se não, não chega não. O site de cada esporte, parabéns a vocês dois aí, tá? Obrigado. Fique de bom, muita saúde. Que continue aí até chegar aos 100 e bater no bolão. Pelo menos até os 80. Os 80, tamo junto.